E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou o Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês uma função secreta que tira print da tela do celular Samsung Galaxy A04e com apenas um botão. Essa função fica escondida, por isso que muitas pessoas acabam não utilizando. Ela fica aqui, você vai clicar para baixo, você vai ver que tem algumas funções que aparecem ali em cima. Aí você clica para baixo de novo, vão aparecer outras funções. Só que você pode notar que tem aqui Wi-Fi, som, modo escuro, Bluetooth e várias outras. Você vai rolar para o lado e vai ver que tem outras aqui. Pode ser que no seu celular ela já esteja disponível nessas duas telas aqui, ou nessa primeira ou nessa segunda. Mas é bem provável que ela ainda continue escondida. E ao estar escondida o que você tem que fazer é o seguinte, clica aqui para o lado, vai na opção do mais. Esse botãozinho que você vai ver aqui, botão do mais. Quando você clicar no botão mais, você vai ter acesso a mais funções disponíveis que você tem aí para usar. Então você vai pegar essa aqui, captura de tela, ela está disponível. Então você clica e segura e arrasta ela para essa parte de baixo. Então ela era uma função que estava lá, mas não estava disponível aqui embaixo. Agora ela já apareceu. Só que ela vai aparecer muito para o fundo. Então o que você pode pegar? Clicar em cima dela, arrastar para o lado, para que você deixe ela mais fácil de ser encontrada. Eu vou deixar aqui depois da rede Wi-Fi, porque aí eu fico de uma forma mais fácil para localizar ela aqui nessa ordem. Vou clicar em concluído. E agora sim, quando eu sair dessa tela, olha o que vai acontecer. Quando eu clicar para baixo, para baixo de novo, vai ter aqui o captura de tela, aquela função já disponível. Eu já vou usar. Aqui na parte de baixo do vídeo, você vai ter aí o botão de like. Não deixe de dar um like para o vídeo, porque essa ação vai fazer com que você contribua para o crescimento do canal. Vai mostrar para o YouTube que esse é um vídeo show de bola e interessante, que ele pode colocar em evidência, compartilhar com mais pessoas e subir o vídeo no ranking de pesquisa. Se você ajuda muito o nosso canal, já conto com você. O que você vai fazer agora é o seguinte. Está ali o botão captura de tela. Então, você escolhe onde você quer tirar um print. Por exemplo, estou aqui nessa tela dos aplicativos, a tela de apps. Então, eu clico para baixo, para baixo de novo, ou lá mesmo, se eu deixei ele ali naquela parte, eu clico em cima e ele vai fazer uma captura. Já piscou, fez uma captura de tela dessa área aqui. Poderia ser outra área também. Por exemplo, clico para cima, vou acessar as configurações do celular. Vou lá naquela opção, clico para baixo. Está ali a opção do print. Aqui, essa aqui, captura de tela. Eu vou nela, vou clicar uma vez e ele vai agora tirar o print daquela tela que ele estava ali sendo escolhido. Olha que interessante. Apenas um toque, apenas um clique e ele vai tirar o print dessa área que está aqui. Beleza. Os prints são guardados e se eu for lá na galeria do celular, eu já consigo visualizar esses prints. Aqui em hoje, ou aqui em álbuns, ele vai ter aqui as opções de captura de tela. Tanto faz qual delas que você for escolher. Ele vai mostrar que tem um print que foi tirado, uma captura de tela que já foi tirada aqui desse print do que estava acontecendo na tela naquele momento. Aqui na parte de um lado e do outro do vídeo, você vai ter a indicação de vídeos. Um vídeo para você já assistir em seguida. E também a nossa playlist que vale muito a pena você assistir e verificando aí os thumbnails, os títulos e maratonar esse conteúdo, porque tem muitos recursos legais. Muitos deles, tenho certeza que você nem está utilizando no seu smartphone. Gostou do vídeo? Compartilhe com mais pessoas. E até a próxima! E até a próxima!